Hoje vamos nos aprofundar na história de uma figura bíblica, muitas vezes esquecida, mas cuja relevância é extraordinária. Em meio aos recantos de uma antiga cidade, uma mulher percorria as ruas de pedra, sua expressão serena, ainda que seu coração abrigasse uma inquietação silenciosa. Esta mulher era Lídia, uma mercadora de tia tira, conhecida por seus tecidos de púrpura de grande valor. Mas Lídia era mais do que uma simples comerciante. Ela era uma adoradora de Deus, pronta para oferecer hospitalidade aos discípulos que cruzassem seu caminho. À medida que o tempo avançava, era chegada a hora de espalhar o Evangelho para além dos confins da Ásia Menor. E Lídia estava destinada a desempenhar um papel crucial nessa missão. Prepare-se para se envolver nesta jornada espiritual fascinante. Enquanto exploramos os caminhos que levaram Lídia a descobrir o poder transformador da graça divina. Ao longo de suas jornadas diárias, Lídia recitava versículos bíblicos, buscando orientação e conforto nas palavras sagradas. Como está escrito em Salmo 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela carregava consigo uma cesta de tecidos, seu sustento diário, mas seu verdadeiro anseio ia além das mercadorias terrenas. Sua alma ansiava por algo mais, algo que preenchesse o vazio que ela sentia dentro de si. Enquanto Lídia perambulava pelas vielas estreitas da cidade, se deslocou à beira de um rio onde ela se deparou com um grupo de pessoas reunidas. Intrigada, ela se aproximou. Era como se o próprio ar estivesse carregado de expectativas, como se algo extraordinário estivesse prestes a acontecer. Entre os presentes, um homem se destacava. Seu nome era Paulo, um pregador itinerante cujas palavras tinham o poder de mover montanhas. Lídia se viu encantada pela eloquência e pela verdade de suas mensagens. Ela ouvia atentamente, seu coração capturado pelas promessas de esperança e redenção que fluíam de seus lábios. Enquanto Paulo falava, Lídia sentiu uma chama ardente em seu coração. Ela reconheceu nas palavras do pregador uma verdade que transcendia o mundo material, uma verdade que falava diretamente a sua alma sedenta. Conforme está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Versículos bíblicos ecoavam em sua mente, guiando-a em sua jornada espiritual. Era como se uma luz tivesse sido acesa em seu coração, dissipando as sombras da dúvida e da incerteza. Lídia compreendeu que aquele encontro não era mera coincidência, mas sim um encontro divino orquestrado pelo próprio Deus. Ela sentiu-se profundamente tocada pela presença do Espírito Santo, que soprava suavemente sobre as águas do rio, trazendo vida e renovação. Nesse momento de encontro transcendental, Lídia tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ela entregou-se completamente ao chamado de Deus, abraçando a fé cristã com todo o seu ser. Seu coração transbordava de gratidão e alegria, pois ela havia encontrado a verdadeira fonte de paz e plenitude. Após esse encontro transformador, Lídia sentiu uma nova força interior, impulsionando-a. Ela recordava as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 14, Vós sois a luz do mundo. Com essa convicção, ela se comprometeu a compartilhar a luz que encontrara com aqueles ao seu redor. Cada dia se tornou uma oportunidade para Lídia espalhar o amor de Deus e a esperança que descobrira na fé cristã. Ela começou a abrir seu coração e sua casa para outros buscadores da verdade, convidando-os para refeições e momentos de estudo das Escrituras. Como está escrito em Atos capítulos 16, versículo 15, E quando foi batizada e a sua casa nos rogou, dizendo, Se havês julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Sua influência se estendeu além das fronteiras da cidade, alcançando até mesmo viajantes e peregrinos que passavam pela região. A mensagem de Lídia ecoava como uma luz ao meio à escuridão do mundo, iluminando os corações daqueles que a ouviam. Como está registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 15, Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Mas mesmo em meio às bênçãos e ao sucesso, Lídia permaneceu humilde, reconhecendo que sua jornada espiritual era um constante aprendizado e crescimento. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Com o tempo, a história de Lídia se tornou uma inspiração para muitos, uma prova viva do poder transformador da graça de Deus. Ela deixou um legado de fé que ecoaria através das gerações, como está escrito em 1 Coríntios 16, 14, Tudo o que fizerdes fazeio de coração como para o Senhor e não para os homens. Assim, a jornada de Lídia continua a nos ensinar valiosas lições de coragem, compaixão e comprometimento com a vontade de Deus. Que possamos seguir seu exemplo, buscando sempre viver uma vida que reflita a luz do amor divino, como está escrito em João 8, 12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os enfermos recebiam cuidados e os desesperados encontravam consolo, como está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lídia se tornou uma líder respeitada e amada entre os crentes, uma fonte de encorajamento e inspiração para todos aqueles que a cercavam. Sua vida exemplar e seu compromisso com os princípios do Evangelho deixaram uma marca indelével na história da igreja primitiva. Mas apesar de todas as suas realizações, Lídia permaneceu humilde, reconhecendo que toda glória e honra pertenciam a Deus. Ela recordava as palavras do Salmo 115, versículo 1, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E assim, Lídia continuou a sua jornada de fé com confiança e gratidão, sabendo que Deus estava sempre ao seu lado, guiando-a e fortalecendo-a a cada passo do caminho. Como está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Hoje, a memória de Lídia vive através das páginas das escrituras e das histórias contadas pelos crentes ao redor do mundo. Sua vida continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam seguir os passos de Cristo com fé e dedicação. Que possamos aprender com o exemplo de Lídia, comprometendo-nos a viver vidas de serviço, amor e devoção a Deus. Que possamos permitir que a luz do Evangelho brilhe através de nós, iluminando o mundo com a esperança e o amor de Cristo. Assim como fez Lídia, uma mulher de fé que deixou um legado eterno para as gerações futuras. À medida que concluímos a emocionante jornada de Lídia, convido você a se juntar a nós nesta incrível jornada de fé e descoberta espiritual. Se você foi tocado pela história inspiradora de Lídia e deseja explorar mais sobre as verdades eternas da Palavra de Deus, inscreva-se no nosso canal e junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade. Aqui no nosso espaço dedicado à reflexão e ao estudo bíblico, você encontrará inspiração, encorajamento e uma fonte inesgotável de sabedoria divina. Estamos ansiosos para compartilhar mais histórias inspiradoras, estudos bíblicos e mensagens de esperança que irão enriquecer sua jornada espiritual. Se você gostou deste vídeo e foi abençoado pela mensagem de Lídia, deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é valiosa para nós e nos ajuda a criar conteúdo relevante e impactante para você e para toda a nossa comunidade. Que a história de Lídia seja uma bênção para você, lembrando-o do amor incondicional de Deus e do poder transformador do Evangelho. Que você seja fortalecido em sua fé, encorajado em sua jornada e abençoado em todas as áreas da sua vida. Obrigado por assistir e que a paz e a graça de Deus estejam sempre com você. Até o próximo vídeo.